Vai. Pode mais uma? Vai, o que que tem aí? Vamos lá então, essa daqui... Eu me apaixonei. Buceta vale mais que amizade? O cara mandou um texto gigante. Olá! Ó, já quero adiantar pra você que buceta não vale mais que amizade. Depende da buceta. É, se for um bucetão que dá pra você guardar as coisas lá dentro, vale. Antes do e-mail a gente vai fazer uma listinha rápida de bucetas que valem mais que amizade. Número um, vai. Fala uma mulher. Tá casado? Não, mas... Então vai sozinho, vai ser. Porque eu vou ficar na minha. Eu também vou. Não, cara, mas amizade vale mais que buceta. Falando sério. Ó, cinco horas da manhã, você tá numa favela e você precisa pagar dez... Não. Cinco mil reais pra ser liberado. Cinco horas da... Não. Vamos colocar três horas da manhã pra ficar mais difícil numa favela. A buceta não vai vir te salvar. O seu amigo se ele for true, real n*** vem te buscar. Mas e você tá na mesma cinco da manhã? Com tesão. E você liga pro amigo. Ele não vai vir te chupar o pau. Pô, rapaziada. A mulher vai. Pô, rapaziada, mas quando acontecer isso, eu vou ensinar uma coisa pra você que vocês não devem saber. Você pega na base do seu pênis, leva até a glândula e repete esse exercício cinquenta vezes? Não, a gente aqui não bate pro outro. Nofap. A gente aqui é alfa. Eu também sou, mas... Eu também sou, mas... Nofap também, eu acho legal mesmo, mas... Então o que você tá falando aí? Mas se você tá cinco horas da manhã, você vai cometer uma atrocidade. Para aí. Comer uma buceta não é uma atrocidade, pô. Depende da buceta. Pegar uma buceta de um PM. De uma mulher de PM. Então, a gente tá combinando que existem bucetas e bucetas. E algumas podem valer mais que uma amizade. Não, mas pra mim a amizade é sempre. E depende da amizade. Eu sou ursinhos carinhosos. O poder da amizade. Não teve jeito. Eu consegui te trazer pra... Ó, vou cheirar um pó. Vou cheirar um pózinho. Vai. Esse é o pó da Coreia. Bandeirinha. Bom que te roubou pouco também na mesa. É. Só vinte e cinco mil reais nessa mesa. Obrigado. Também. Não, mas é de boa. Tranquilo, você tem que refazer a ideia só pra refazer. Canalha. Vai. Olá, Arthur Petisco e Thiago Cascalho. E Hernani. Esses apelidos são bons, hein? E Hernani Caganeira. E Hernani Caganeira, pode ser. Boa. Me chamo Carlinhos Bala. Carlinhos Bala, o matador. Você lembra dele? Hernani estoura a paciência, lembra? Estoura a paciência. Hernani estoura a paciência. Era um apelido bizarro, né? Porque eu era... Porque tu estourava a paciência da turma. Canalha. Hernani geladeira. Vocês já falaram umas coisas, hein, Bermin? Canalhas. Vai. É, Carlinhos Bala. Grande jogador. Mas ele não brilhou porque ele não era... Sei lá. Ele não tinha... Não tinha bala na agulha, hein? Agora... Essa foi boa. Essa foi boa. Foi uma boa piada. Uma piada family friendly. Foi, tá vendo? É uma boa de 2013. O Lula não deixa mais isso. É. Exato. Ele não vai pegar essa, não acho. Me chamo Carlinhos Bala. 23 anos. Venho enfrentando problemas com meus amigos. Somos em quatro lazas. Deve ser lazarentos. É. Costumávamos nos encontrar semanalmente. Normalmente para fumar maconha. Ó, uma das coisas que tem no NVP lá é o combate às drogas. Eu faço muito forte o combate às drogas. Refutado. Não, se você combate só as que o Estado diz que é errado, você tá sendo o escravo do sistema, cara. É. Vai lá, vai. Mas pelo menos eu larguei um cigarro. Méritos, vai. Eu gosto do cheiro do cigarro, porra. É, ele ingere sete vezes mais nicotina com essa porra aqui. Eu larguei o cigarro, agora eu cheiro o malboro direto. Vai. Tá vendo, ouvintes? Eu vim aqui pra ser esculachado. É, mas é sério. Eu faço um combate às drogas muito bacana. Depois vocês quiserem falar sobre isso. Tá. Mas acho que não vai dar tempo porque eu tô preocupado com o tempo dos seis. Eu, o meu tempo aqui é livre, mas o dos seis eu sei que é corrido. Porque vocês são ricos, né, empresários e tal. Algum problema? É, não, lógico. Graças a Deus, você é vencedor. Vamos pra essa vida, pô. Fumar, dá um encontrávamos normalmente pra fumar maconha e falar sobre carros. Jogar conversa fora, preparar belíssimos pratos pra matar a maldita larica. Ó, nóia geralmente come miojo, Nutella e fuma aqueles cigarrinhos ordinários de menta. Seus nóias! Nóia rico, né, comer Nutella. Ah, rico. Miojo. Miojo. Na Nutella? Miojo é o lixo alimentar. Ah, isso antes dos gadões começarem a se submeter à vontade de suas mulheres. É, você é muito inteligente. Você é um espertão. Eu também namoro, mas minha garota não se importa de maneira nenhuma que eu a deixe de lado por algumas horas pra encontrar meus amigos. Aham, tá bom. Tá te chifrando. É, pode ter certeza. É, não sei. Vou lá fumar maconha com meus amiguinhos, tá amor? Pode ir. Pode ir, vai, vai. Tô aqui te esperando, tá? Tô bem. Vou fazer nada aqui. Vou ficar bonitinha aqui. Isso foi um face fuck? Foi um deep throat? Não, não, não. Não fala suas nojeiras. Deep throat. Ah, tá bom. Sem necessidade de um aviso prévio. Ou seja, como qualquer relacionamento saudável deve ser. Fumando maconha, largando a mulher. Bem saudável. Great videos. Mais de uns tempos pra cá, tenho notado certa distância e submissão dos infelizes às suas respectivas fêmeas. Ah, isso aqui eu tenho muito no programa também. Eu passo muito isso aqui. O quê? É muita coisa. O cara, ao invés dele preocupar com a vida dele, ele tá preocupado com os outros. Ah, porque o fulano namora. Foi mais ou menos o que você passa aí, gente. Ah lá, ó o cookie. Ó o cookie que deixa a mulher fazer tal coisa. Cara, vai preocupar com o seu relacionamento? Deixa o relacionamento dos outros. Você não sabe como é que funciona a vida dos outros. Eu passei por isso recentemente. A mãe de um amigo meu veio questionar porque o meu amigo tá dormindo... Se eu estiver falando muito, vocês me acordam aí. Vai, vai, pô. Ele tava dormindo separado da mulher dele. E ela veio reclamar pra mim. Ô, gente, cada um tem um jeito... Falando sério. Cada um tem um jeito de ser feliz. Você não tem que saber como é que os outros são felizes. Busca você, sua felicidade, para te preocupar com os outros. Aí, quando eu cheguei lá pra conversar a pedido dela, ele falou, olha, porque a minha mulher gosta de dormir com a criança. Eu tenho medo de sufocar a criança de noite, cair em cima da criança. Eu prefiro dormir separado. Foi o jeito que eles encontram de ser feliz. Você vai querer questionar? Ah, porque os caras tão falando, ih, ó lá, não dorme com a mulher. Tá dormindo separado. É isso. Cada um tem um jeito de ser feliz, Arthur. Você não tem que ficar dando pitaco na vida dos outros, cara. Não, tem sim. É criança, né? Mulher no berço e homem e mulher na cama. Tá errado. É. Eu, 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 essas coisas eu não dou pitaco. Aí, isso aí é uma coisa que eu não dou pitaco, que tem gente que tem filha. Mas esse cara tá enchendo o saco porque os amigos estão ficando com as mulheres. É. E não saindo mais pra fazer essa bobagem do caralho. Exato. Fala de carro e fumar maconha. Exato. Eles estão, é, submissão dos infelizes. Ah, mas tem mais uma coisa que eu quero falar importante. A não aceitação que os tempos mudam. Exemplo. Vamos supor que eu com o Caio são uns amigos de infância. Um dia o Caio vai ter a mulher dele, vai casar. Gente, por favor. Isso é natural. O Caio não vai mais me ligar toda semana. O Caio não vai sair mais. É a tua criança interior ainda querendo viver a adolescência. É. Sendo abandonada por essa fase da vida. Isso é natural, gente. Não quer desapegar de uma fase. É. Não quer largar a chupeta, basicamente. Gente, isso é natural. Não precisa sustar. Como que esse cara casou e agora ele tá aí vivendo uma vida de adulto? Eu tô aqui fumando maconha, falando de carro sozinho. Como assim? Ele é fulano, é cuzão. É. Ele é brumpinho. Cookie. Isso aí tem que tomar muito cuidado. Falando sério. De forma que não conseguimos mais marcar nada. Porque eles sempre já têm compromissos com as colheres. Um deles... Ah, falou colher, eu sei que é debilóide. Um deles, inclusive, já mora junto com a mina. E precisa pedir permissão pra sair. Então, o cara tem um meio termo. É, pedir permissão é uma coisa. É escroto. É. Por favor, posso sair? Aí é escroto. Mas eu vou lá. Agora, eu posso notificar. Estou saindo. Aí ela fala. Muito bem, você está saindo e eu estou indo dar pro Jamal. Aí não. Aí ficou mal. Aí ficou ruim. Jamal. Aí é mau negócio. Que normalmente é negada. Ainda mais porque a mina sabe que ele fuma a tal da verdinha. Quando sai para esses rolês. Cara, deixa de ser um nóia de merda, cara. Essa mulher com esse cara também, né? Esses caras ficam... E o que o Siqueira Júnior fala lá sobre todo maconheiro, hein? Você vai morrer! Não, não. Ele fala que todo maconheiro dá um anel. Ah, o Alberghetti fala isso. O Alberghetti falava. Porque diz que é o seguinte. Ah, tem uma lógica por detrás. Porque a maconha... Não, a maconha aumenta o estrogênio. A frouxa. Não é que ele vai começar a dar o... Fumei a maconha, eu vou dar o cu. Mas ele vai... Tendências. Afeminar. Ele começa a sentar. Você nunca viu que um cara maconheiro, geralmente, ele é um pouco mais afeminado? Você nunca notou? Não. A não ser aqueles... Aqueles caras não são afeminados. Mas o... O cara que fuma o prensadão... É, ele fica... Não. Ou o cara que exporta a boa lá de Los Angeles, sei lá. Esse cara eu acho mais afeminado. Eu acho que o cara que fuma bosta de vaca, pata de barata, eu acho que dá uma... Dá uma contrabalanceada, entendeu? Você é maconheiro ordinário. Olha a cara dele de maconheiro. Porra nenhuma. Olha a cara dele de maconheiro safado. Meu negócio é álcool. Você é maconheiro safado, rapaz. Tá contra a maconha. Mas isso aí que você tá falando... Não, eu tô brincando. Tem um negócio do high sexual. Eu vi esses dias no Twitter. High sexual. O cara que dá a bunda só quando tá doidão de maconha. Só quando tá doidão de maconha, ele dá a bunda. Exatamente. Ah, é? E ele fala que ele não é homossexual. Não, apenas quando ele tá chapado. High sexual. Então, ele não é tipo um homossexual. Ele é um high sexual. O porro. A cocaína não faz isso também? Não, cocaína é tiro tesão tocar. Não, cocaína broxa. Ah, é? Cocaína broxa. É uma boa. Várias pessoas falaram que é cheirado, o pau não sobe. Sobe não. A veia fina, né? Não sei, cara. Não sei. Não sei. O cara tentou me explicar isso porque... A veia fina. Lá no NVP Cultural, a gente tinha um programa lá que inclusive a gente vai levar ele pra clínica de reabilitação. E eu tenho um programa lá maravilhoso, um abraço, Helios e China. Foram dois que venceram o vício no crack. E eles contam que a parada é que a cocaína... Eles tentaram explicar isso, é difícil. A cocaína é o seguinte, ele acelera tanto a sua mente que você não consegue focar na buceta e o pau não vai subir. Ele tentou explicar isso. Foi a forma como ele conseguiu me explicar isso aí. Mas ele focava no que ele falou? A mente fica a milhão e você não consegue focar que tem uma buceta na sua frente e o pau não sobe. É isso. Te tira do momento e te leva pra outro lugar. Pode ser. O poder do agora. Exato. O poder do agora. Você leu? Leu também? Depois que eu te falei, não? Canalha. Eu só li o começo e ainda não terminei. Olha que vergonha. Que vergonha. Pode me escraxar. Eu demorei pra terminar. Mas é porque aquela leitura tem que ser digerida. Não pode ser eu pegar assim... E é canetinha, né? Canetinha anotando e tal. É bem bom. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela indicação. E tem a sequência... Praticando o poder do agora. Não, a sequência, digamos, espiritual de um outro livro que você lê, depois que você lê esse, tem um que chama Eu Sou Aquilo. Você vai ler esse aí. Depois que você entender o poder do agora, você lê esse aí. Manda bala. Combinado. Bom, voltando lá. Mas... Então, ela não deixa ele sair pra fumar a Jamba. Mas tenta de toda maneira controlá-lo para que não fume mais conosco, só porque ela não gosta. Já não podemos mais nem nos reunir com os outros amigos da comunidade automotiva aqui da minha cidade. Coisa que também costumávamos fazer, que não tem nada de mais. Cara, os tempos mudam, cara. Falando sério. Falando sério que você... Você que mandou esse e-mail. Os tempos mudam, cara. Aceita. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala. Os tempos mudam, cara. Fica tranquilo. Não se assusta. Não deixa vir. Os tempos mudam. As coisas mudam. Ame o seu amigo da mesma maneira, né? Lógico. Desejo bem. Não fica enchendo o saco pra fumar Jamba com o cara. Convida o cara pra uma coisa saudável. Aí a mulher vai sentindo confiança. É que a mulher também não quer namorar com um abobado que fica fumando e falando de carro. Porque no futuro, quando ela for velhinha, ela vai ter uma casa pra viver, né? Ela escolheu ficar com esse cara. Esse cara tá desperdiçando o tempo dele, falando de carro e fumando maconha. Lógico. Porra, quem é esse cara que vai cuidar de mim? Então ela começa a pressionar o cara. Se ele não mudar, ela vai embora. Suponha que você namorar a sua maconheira. Não namore uma maconheira. Porque geralmente é B.O. Mas suponha. Se você gostar que a sua mulher fala assim, não, bem, dá licença aí que eu vou lá fumar Jamba lá na roda, lá junto com o Jamal, o... O Ricardão, e eu já volto. É lógico que vai ficar incomodado. Agora, se você pede pra ir pra um lugar decente, vou lá bater um papo, trocar uma ideia, tomar um suco. Treinar. Treinar. Oh, mandou bem. Tô indo treinar, jogar bola. Eu quero fazer 10 flexões nesse show aqui depois, hein? Faz. Eu vou fazer. Não, não, vamos fazer uma competição de quem faz mais aqui. Ah, eu só aguento 10. Desculpa. Eu ainda sou um... Em início. E aí? Apenas parar as naves em... Acho que eu aguento chegar a 12. Vamos tentar. Vamos. Apenas parar as naves em um posto e ficar bebendo algo e discutindo, trocando ideias sobre projetos e experiências pros nossos amados automotores. Isso, esse... Eu te dou um desconto. É maneirão comprar um carro velho e ficar arrumando ele. É maneirão. Coisa bem viril. Isso é mania de ricaça. Ah, coitado. Comprar carro velho e ficar mexendo nele. Compre um Fusca 79 e comece a mexer lá pra você ver. Tu tem carro? Não, ainda não, mas eu vou fazer isso. Manda bala, é legal isso aí. Literalmente, só homens falando sobre carros. Nada demais para uma mulher se irritar. Mais ou menos, cara. É a ideia. O que irrita é a ideia. É a infantilidade, eu acho. Ela fica irritada. Que isso é bobado. Vai ficar falando de carro. Ô, minha ex-mulher tinha isso, cara. É? Acredita? É a ideia. Ou, isso aí tem a ver com a admiração da mulher. Eu acho que... Não, isso eu tenho certeza. Quando ela perde a admiração, ela perde o amor e o tesão em você. É onde ela começa a te esnobar e te tratar mal. Mas o ponto não é esse. Quando ela vê atitudes imaturas em você, você perde valor pra ela. Sim. É esse que é o ponto aí que é chave. Tu passou por isso? Eu tenho uma opinião muito politicamente incorreta sobre isso. Não sei se eu devo falar. Diga. E eu acho bonito quando a mulher... Falando sério. Quando tanto a mulher quanto o homem entra um no projeto do outro. Eu acho muito bonito. Igual, por exemplo, sem puxar saco. A sua companheira embarcou na loucura junto com você. Vocês estão na loucura. É chuva de pedra. É crítica. Vocês estão juntos. Sim. Tem que ser assim. Eu tenho as experiências nesse sentido também. Ó, nós vamos entrar na loucura junto. Pode ser qualquer... Pode ser uma bobeira. Vamos ter um hobby. Pode ser uma empresa. Vamos colecionar isso aqui. Então, nós vamos colecionar. Ela vai ajudar você a colecionar e tal. É um exemplo. Ela entra na loucura e você entra na loucura dela também. Aí é legal. Eu já conheci um casal que... Eu retomo de novo esse ponto porque ele é importante. Ninguém sabe como os outros vão ser felizes. Cada um vai encontrar o seu caminho. Para de querer dar bitaco nos outros. A mulher gostava de novela. O cara sentava pra assistir novela com ela. E se o cara for feliz namorando uma maconheira? Boa suerte. Mas eu acho que não vai. É tipo... Eu entendo que tu fala de projetos de ambições pra crescer junto. Um incentiva o outro a chegar em lugares fodas. Não de sair pra fumar maconha e ficar... Jogando o tempo fora, é. E eu acho que... Mas encerrou aí ou tem mais coisa? Não, tem mais aí. É que eu falo, Babu. Avisei. Não, vai lá. A gente trouxe pra isso. Eu não entendo e gostaria de saber se vocês... Ô, português. Filha da puta. O seu, hein? Não, lê como tá. Pra humilhar o cara. Pode é, vai. Pra ele se ouvir. E eu, professor de português, hein? Eu também falo errado, Babu. Eu não entendo e gostaria de saber de vocês o que acontece com certos homens... É mais difícil ensinar português sendo caipira? Mas eu tenho uma pessoa que quando eu entro na sala, eu falo, boa noite. Boa noite, alunos. Aí eu já... Eu já dou uma mogada neles e eles dão uma acalmada. Idade. Faixa de idade. Não, no momento eu sou só eventual. Me mandam pra... Substituto. Prostituto, sai fora. Não, substituto. É, isso sim. Entendi. Vai, desculpa te interromper. Então, eu não entendo e gostaria de saber de vocês o que acontece com certos homens que, em longínquos tempos de solteiro, já foram o que se pode chamar de Alpha Sigma Mail Shad. Ah, vai pra puta que tipo rasga. Não, tá aqui. Pelo amor de Deus. Não, acabou esse e-mail. Acabou de acabar esse e-mail. Tá bom. O que ele escreveu aqui? Alpha... Alpha... Alpha Sigma Shad! Não tem mais. Acabou esse e-mail. O cara usou terminho de abobada assim que ele é tratado. Viu como é que se faz? Com o ouvinte. É assim que trabalha. Acabou. Vai, próximo e-mail. Eu vou limpar a bunda com isso aqui. Vai, próximo e-mail. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio.tv. Tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.